A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, muito boa noite. O Natal está terminando e muita gente está na estrada voltando para casa. Vamos saber agora como é que está o movimento no sistema Anhanguera Bandeirantes com a Moniele Nogueira. Oi, Moniele, boa noite para você. Conta aí para a gente. É uma boa opção pegar essas duas rodovias agora? Pelo que eu estou vendo, não muito, né? Oi, Dani, boa noite para você. Boa noite também para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Pois é, se as pessoas estiverem indo no sentido capital...